Vatapá, Vatapá Agora que é sabido que Vatapá fortalece Até na sociedade a gente bem esclarece Que Vatapá dá sustância por força da vitamina Provocando o rebolado a mulher mais bizantina Vatapá, Vatapá A mal é comer Vatapá Vatapá, Vatapá A mal é comer Vatapá E dá Vatapá A mal é comer Vatapá Mais de cacá, Vatapá A mal é comer Vatapá Um velhote de oitenta completamente gaga Ouviu a voz da ciência e se meteu no Vatapá Pra provar o quanto vale um Vatapá pra vocês O velhote de oitenta vai ser papai esse mês Agora que é sabido que Vatapá fortalece Até na sociedade a gente bem esclarece Que Vatapá dá sustância por força da vitamina Provocando o rebolado a mulher mais bizantina Vatapá, Vatapá A mal é comer Vatapá Oh, Vatapá, Vatapá A mal é comer Vatapá Ai, me dá Vatapá A mal é comer Vatapá É de cacá, Vatapá A mal é comer Vatapá A mal é comer Vatapá A mal é comer Vatapá Legenda Adriana Zanotto